Eu Tô fazendo meu teatro Te faço, te palhaço Pra me dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou, quase um anjo Tem nós e já ganhei com você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida Te deixo quente Me ganha pousada Faço você sem perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Por que não sinto nada Atualmente Mas faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá e eu digo Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas fui tão fácil pra te controlar Com jeito de menina brincalhona Forma perfeita pra poder te comandar Pensou que eu fosse cair mesmo nesse papo E da sorteira agora quer parar Eu fiz e vou fazendo meu teatro Te faço, te palhaço Pra me dominar Tá fazendo tudo o que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou, quase um anjo Hipnose já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida Te deixa quente Me guia a pousada Passa você sem perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Por que não sinto nada Atualmente Faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá e eu digo Não Eu sempre digo não Toda produzida Te deixa quente Me guia a pousada Passa você sem perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Não linda, perdo nada Naturalmente Faz o que quiser comigo Na imaginação Homem do teu tipo eu uso Mas chega lá e eu digo Não Mas pra mim é sempre sim Obrigada Muita Muita palma pro sorriso Obrigada Um beijo E amor de Deus Que Deus te descer Muita palma pro sorriso